Agora Paulo, aproveitando aí a sua presença, né, pra alegria de uns, tristeza de outros, vai chegar ao fim aí o horário de verão, né? E você, tá alegre ou tá feliz? Olha, confesso, Luiz, que eu tô bem triste, porque na verdade a gente que gosta de caminhar, fazer atividades ao ar livre, gosta de estender mais o dia, né? Então agora vai ter que fazer isso já com escurinho, porque a partir entre sábado e domingo, meia-noite, tem que atrasar o relógio em uma hora, porque, olha, o horário de verão vai terminar. O horário de verão começou no dia 4 de novembro, né, depois de toda aquela polêmica que teve, há dia, não há dia, por conta da prova do Enem, começou no dia 4 de novembro, mas também tem data já pra acabar. Esse fim de semana, então, de sábado pra domingo, os catarinenses devem ficar atentos, porque estão entre os 10 estados que fazem parte do horário de verão e devem atrasar o relógio em uma hora. Agora, ainda não foi divulgado uma prévia do quanto que se economizou com energia elétrica, porque justamente essa é uma das funções do horário de verão, economizar energia do sistema elétrico brasileiro. Então ainda não tem uma prévia de quanto que foi essa economia. Geralmente não é uma economia muito expressiva, se a gente for comparar ao longo dos anos, mas o pessoal, algumas pessoas, né, como eu, gostam do horário de verão, outras já não gostam tanto. Quem não gosta, vai ficar feliz que terminou, né, Luiz?